Salve Maria a todos, eles criam os problemas e eles mesmos querem ditar as normas, as regras algo muito estranho que ocorreu nesse caso choquei que seria interessante ao pensar de todo mundo conhecer de todos também, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e vamos lá para a notícia dessa semana, semana passada, teve o caso de uma moça que ela tentou contra si por conta de uma notícia que rolou na internet e tudo mais, falsa a seu respeito e com isso deu alarde no governo de fazer leis para censurar e etc vamos ver o que ocorreu aqui, foi por conta daquela página choquei lá né, todo mundo conhece mãe de jovem do caso choquei, diz a polícia que a filha tentou contra si, infelizmente ela faleceu em depoimento Inês Oliveira afirmou que a Jéssica Vitória ingeriu outra dosagem de medicamentos depois a polícia civil, a mãe da jovem, dia 26 de dezembro segundo apurou o site, ela disse que as autoridades chegaram a uma conclusão que ela tentou contra si no dia 22 de dezembro e por que que ela fez isso né, a jovem tinha recebido mensagens de ódio e críticas nas redes sociais depois que aquela página choquei né, compartilhou um post dizendo que ela tinha um caso com o tal influencer Anderson Nunes e creio que até então, até umas horas dessas, a maioria de vocês tem visto alguns vídeos de alguns influencers explanando a choquei, a Maide que é a agenciadora dela e outras páginas que também partilharam esta mentira né, a maioria dessas páginas lacradoras, páginas que vivem falando sobre o ódio, denunciando o racismo, homofobia e etc, que coisa né, que coisa e com uma alta grana aí né, e até mesmo grana aí do governo metida em algumas coisas aí pois é meus amigos né, as vezes o dinheiro que você paga de imposto vai pra quem? Vai pra essa galera aí de fofoca continuando aqui, dias antes da morte de Jéssica Inês havia, é, ela, Inês havia pedido para que as mensagens e mentiras contra a filha parassem de serem compartilhadas né, a família pediu, fez até um pronunciamento, alguma coisa assim mas não entrou de nada né, aquela galera coloridinha do amor não ligou pra isso daí, o que aconteceu? dias após, em grande silêncio né, o sujeito aqui da choquei se pronunciou né, fez um pronunciamento né, de empatia né olha aqui o pijete de cruz ali, nossa, que cara tem mente né, adeus, sei lá, qual seria o deus desse sujeito e aí, ele, o perfil da choquei, é, página que partilhou notícias né, e partilhou notícias sobre o famoso e partilhou sobre, dessa menina levando lá óbito admitiu ter replicado o conteúdo falso, suposto a fé entre Jéssica Canedo, de 22 anos, e o Interson Nunes a jo, é, é, a jovem que morreu no dia 23 de dezembro o dela, Jéssica Canedo é, o que diz a choquei o perfil lamentou a morte de Jéssica em nota oficial divulgada nessa quinta-feira, dia 28 o perfil lamenta a morte e se solidariza com a família informamos que os seguidores que, em sinal de respeito ao trágico acontecimento, as redes sociais choquei, estavam paralisadas até esse momento, o sinal de respeito não né, vai entre nós ficaram com medo da galera, dos que eles, eles iam para cancelar, voltassem contra si né o perfil admite ter republicado notícia falsa foram fornecidas provas sobre o fato gerado da notícia falsa publicada originalmente por outro perfil e republicada posteriormente pela choquei e foram disponibilizadas imagens de diálogo que mostra procedimentos adotados assim que falsidade foi descoberta é de risa aqui né o fotógrafo Rafael Souza, responsável pela página, prestou depoimento à polícia segundo o comunicado o proprietário do perfil choquei prestou esclarecimentos à polícia civil de Minas Gerais e apresentou fatos documentados que contribuem para elucidar o episódio e dar a real dimensão do papel da choquei no caso a choquei está à disposição para contribuir com os órgãos de investigações assim como colaborar para o aprimoramento do setor de notícias online é, olha que interessante né assim como colaborar para o aprimoramento do setor de notícias online eles causam mal e agora eles querem né ajudar nas leis aquela coisa toda né coisa beleza né e depois desse ocorrido tudo né esse ocorrido todo os governistas aqui agora estão querendo falar de regularização né das redes sociais após esse caso choquei agora fica a pergunta né a quem realmente interessa regular tudo regular as mídias, fazer as normas etc tantas pessoas já do meio conservador ou de outros meios políticos que foram prejudicados por notícias falsas agora parece que a mídia olhou que olha um dos nossos queridinhos aí fez uma caquinha e a gente precisa dar um respaldo né e agora o que a gente vai fazer vamos meter leis as pessoas que são responsáveis justamente pelo cancelamento de outras agora eles vão poder sentar no banco daqueles que fazem as leis dos doutores da lei etc não é uma coisa meio bizarra que anda acontecendo no Brasil não é uma coisa tanto quanto estranha então até então quem fazia as... quem dita as normas etc ajuda pelo caos, pela histeria e agora vão normatizar, fazer normas aquela coisa toda ajudar contra as notícias falsas agora vamos para a parte aqui governistas falam em regulação das redes após o caso choquei vamos lá, vamos ver o que o sistema tem para nós né é... posição... então beleza governistas se manifestam nesse sábado no dia 23 sobre a morte da Jéssica Vitória Canedo e voltam a falar no PL projeto de lei das fake news e defender a regulação das plataformas digitais e... o que será o que eles tem? o ministro dos direitos humanos Silvio Almeida afirmou em seu perfil no X em Twitter que a morte da jovem guarda relação com a propagação de mentiras e de ódio nas redes sociais e que em caso como o de Jéssica envolve talvez em maior proporção questões de natureza política bom além de saúde mental ele afirmou que ainda ainda que a regulação das redes sociais torna-se um imperativo civilizatório e que o resto é aposta no caos na morte e na monetização do sofrimento a irresponsabilidade das empresas que regem as redes sociais diante de conteúdos de outras vezes expulsáveis e mesmo criminosos alguns envolvidos na política institucional e nela propagam tem destruído famílias e impossibilitado uma vida social minimamente saudável escreveu o Almeida que está aqui a coisa toda aí o deputado federal André Janornis na Rante questionou quantas mortes as autoridades vão esperar para que as redes sociais sejam regulamentadas mas aí fica como é que seria essa regulamentação dessas redes dessa coisa toda o líder do PT ali na Câmara dos Deputados Zeca de Ser afirmou que o caso de Jéssica é mais uma tragédia provocada pelos fake news e seus propagadores ele disse que em 2024 é preciso avançar a tramitação do PL das fake news que essa pauta deve ser prioridade no início do ano é todo mundo engajado aí para fazer justiça para fazer uma grande censura é isso que eles querem censura de fato porque os amiguinhos deles nunca vão ter censura e essa é uma verdade essa é uma verdade total você pode ver até agora que investigador bateu na porta dos donos da Shokei e etc qual? nenhum nenhum e eles vão ficar impunes mesmo e é isso aí que vai acontecer no Brasil se é alguém que eles não gostam não importa se seja fake news etc que eles querem dar o nome sempre vai ser partilhado justamente aquela coisa de Ratanava que eu vi no vídeo do rapaz aqui foi compartilhado pela Shokei essa baita fake news e aí depois a mesma mídia disse que os bolsonaristas criaram essa fake news etc pra vocês verem como é a guerra das informações não é só ir lá em Israel e na Ucrânia que está ocorrendo esse tipo de coisa e houve até um caso do cardeal Pio que ele foi absolvido das acusações de abuso e a mídia mundial caiu no pé dele quando ele foi acusado falsamente e cadê que eles postaram a notícia qual foi da libertação dele do caso da inocência dele foram poucas que postaram só um exemplo porque exemplo de vários porque realmente essa mídia é inimiga da igreja católica inimiga da igreja católica e também ela sempre vai ir contra quem queira denunciar os males da esquerda os males das ideologias e etc vai ser sempre assim e sempre essa coisa de regulação vai ter um lado comprado não adianta a gente pode ver os deputados que queriam fazer isso aí e nenhum citou a Choquei digamos assim denunciando ela de cara ou a Mind por que será? o que a gente vive é um grande cenário de hipocrisia eles criam o problema e eles querem resolver do método deles não querem nem saber se a gente acha positivo tal maneira ou não de se regulamentar alguma coisa e a maior vítima vai ser a pessoa comum que quer saber das notícias ou a pessoa que quer denunciar algo eles sempre vão ter aquela bolha aquela panelinha e é isso as vidas tiradas que Deus tenha essa moça e etc Deus consiga Deus aliás ser inipotente pode tudo e que tenha remido essa guria mas a vida dela para essas pessoas não é nada infelizmente não é nada nada mesmo zero ela morreu e vai muitas outras pessoas morrer e eles nem ligam para isso com essa lei de PL de sei lá o que ou não e é simplesmente isso não vai não tem coisa que vá trazer ela de volta não tem coisa que vai trazer outras pessoas de volta ou pessoas que tiveram até seus trabalhos tirados por conta de notícias de partilhamento de coisas falsas essa PL e etc é uma grande peneira e uma grande coisa para colocar censura nas pessoas por besteira por birra e vai escolher lados ideológicos sim essas notinhas aí que eles fazem ah nota cria nota aquela coisa toda meu amigo é balela balela eles não se importam mesmo com ninguém eles querem lucro clique isso que dá dinheiro para eles vai ser sempre assim bem vindos ao liberalismo bem vindos a esse meio de corja de informações e infelizmente isso não se estende somente no meio dessa mídia mainstream e se inscreva no canal compartilhe com seus amigos e está sendo bem interessante alguns vídeos que algumas pessoas estão gravando mostrando né a real face da Shockey e dessa agenciadora Mind deles aí está muito interessante muitas coisas serão reveladoras né principalmente se tratando de dinheiro público público